Por que os brasileiros não acreditam que é possível ganhar dinheiro com as após-sportivas? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês de fato o porquê esse mercado está crescendo no Brasil, mas as pessoas cada vez mais estão desacreditando que de fato as após-sportivas podem ser pelo menos uma renda extra. E antes de começar, rapidinho aquele recadinho importante, já sabe que esse vídeo é patrocinado pela Aposta Ganha, o melhor caso de aposta do Brasil. Vai ficar aquele link maroto de R$ 5,00 de crédito para você garantir somente pelo cadastro, fechou? Então vem com a gente na melhor do Brasil. O Brasil é considerado o maior consumidor de após-sportivas do mundo. Inclusive recentemente nós tivemos um evento sensacional aqui no Brasil, o BIS, falando sobre após-sportivas, inclusive eu fui um dos palestrantes desse evento sensacional. A gente percebe que cada vez mais esse mercado tem crescido no cenário nacional. No Brasil principalmente é um polo muito visado pelas casas de aposta, aposta, cassino, entre outras modalidades. Você tá fazendo o que, Jolibê? Apostando, cara. E esse jogo dá dinheiro? Lógico que dá, cara. Entrei com R$ 150,00. E tá com conta, cara? Tô com R$ 20,00, mas tá ligado, né? Só que o que eu percebi? Muitos brasileiros estão desacreditando que de fato o mercado que você vai conseguir ganhar dinheiro com as apostas, em parte está certo, em parte está errado. Por quê? Cada vez mais, conforme vai crescendo, ainda mais no nosso país, quando algo cresce, vai crescendo assim, igual é o mercado de após-sportivas, acaba tendo margem pra outras, outros grupos, outras pessoas quererem também uma fatia desse bolo. Então, por exemplo, pessoas mal intencionadas, como aconteceram recentemente os escândalos envolvendo as após-sportivas no Brasil, né? Envolvendo jogadores de futebol, envolvendo, sabe, profissionais que atuam dentro desse esporte. Também outros esportes também já aconteceram, recentemente também teve na maratona, né? Uma competidora, eu não me recordo agora de qual país, mas ela teve o pior resultado técnico da história. Tá sendo apurado, né? Pra ver se tem algum envolvimento de escândalo de aposta. Então, assim, a gente sabe que quando algo cresce, né? Quando um mercado cresce, e ainda mais esse mercado que envolve muita grana, outras pessoas que também não têm uma intenção muito boa, acabam querendo ali tirar proveito disso. E o que aconteceu nos escândalos, e o que aconteceu em outras vezes também. E isso acaba fazendo o quê? Isso acaba fazendo com que as pessoas se desmotivem, né? Se sejam desestimuladas a acreditar que de fato esse mercado vai transformar a vida dessas pessoas. Eu falo por mim mesmo, isso há cinco anos atrás, eu nunca imaginei ter um canal no YouTube, viver de apostas. Quando eu digo viver de apostas, não é somente das apostas, é do mercado em si, né? Então envolve uma série de coisas. Hoje, de fato, eu posso falar pra vocês que hoje eu vivo das apostas esportivas, mas no âmbito geral. E as pessoas estão perdendo cada vez mais isso, né? Estão perdendo esse estímulo, perdendo essa vontade. Estão cada vez mais criticando o mercado de aposta, né? Criticando que de fato dá pra ganhar dinheiro com as apostas e tudo mais. E apostar é diferente de investir. Você vai comprar uma ação, você consegue analisar a ação, você consegue ver todo o histórico dela, você consegue ver se está descontado ou não. Quando você está fazendo um investimento esportivo, não é investimento, é aposta mesmo. O que eu posso falar pra você é o seguinte. Pelo menos, se permita, né? Pelo menos, acredite por um determinado período. A gente sempre fala de médio e longo prazo. A gente sabe que, por exemplo, pra uma pessoa que hoje vive no Brasil, que é assalariado, ali um valor bem pequeno, né? E não consegue mal pagar suas contas. A gente sabe que falar de médio e longo prazo, a gente está trazendo um clichê aqui. Pô, como é que você fala pra um cara que ganha R$1.500,00, que ele tem que esperar um ano pra que a vida dele precisa melhorar, que a vida dele vai melhorar, sendo que as contas do mês chegou e está em atraso, né? A gente sabe muito bem disso. O que eu posso falar pra vocês é que tente, né? Assim como tudo na vida é tentativa e erro. Então, você vai tentando, vai acertando, vai errando e vai crescendo e vai fazendo com que as coisas, de fato, aconteçam. Dentro do mercado de apostas esportivas, não é diferente. Qual que é a diferença do mercado de investimento esportivo, de apostas esportivas, de apostas, qual nome você queira dar, pra outros mercados, pra outras funções e tudo mais? É porque é um pouquinho mais rápido. O longo prazo que nós falamos dentro desse cenário de investimento é um ano. Um ano você consegue já colher frutos muito bons dentro desse mercado. Se você, por exemplo, for trabalhar numa empresa, trabalhar, começar um negócio, abrir um negócio, fazer qualquer outra coisa, vai demorar muito mais que um ano pra você se consolidar dentro do mercado, pra que você possa entender os prós e os contras, saber qual é o seu ponto forte, melhorar o seu ponto fraco. Dentro das apostas esportivas, nós estamos falando aí de um ano, né? E um ano não é nada. Um ano vai passar ou não, você fazendo ou não esse mercado. Analisa isso, né? A gente sabe que o brasileiro cada vez mais tem sido desestimulado, não somente pelas apostas esportivas, mas por uma série de outras questões, né? Que não cabe aqui falar. Nós estamos, sim, sendo desestimulados a isso acontecer. Mas o que eu posso falar pra vocês é que não desacreditem. Assim como eu lá atrás vendia doce em uma estação de metrô aqui em São Paulo, eu não desacreditei. Eu acreditei e fui em busca dos meus sonhos e consegui chegar, né? E eu tenho certeza que você também fazendo isso, vocês vão alcançar os seus resultados, vão ser até maiores aí do que vocês imaginam, beleza? A gente sabe que o povo brasileiro é um povo que não desiste, né? É um povo muito aguerrido. Então, continue também com essa questão, né? Pra que vocês possam alcançar. E sim, eu falo pra vocês, bato nessa tecla e defendo muito esse mercado de apostas esportivas, porque ele muda, sim, as vidas das pessoas. E depende de você se vai mudar a sua vida pro bem ou pro mal. E depende de você se vai mudar a sua vida pro bem ou pro mal.